Olá, humano! Bem-vindo a mais um vídeo do nosso curso de Python 3. Nessa aula, a gente vai estar vendo uma função muito importante, principalmente quando a gente estiver usando o for. E essa função é a função range. Bom, primeiramente, para que serve a função range? A função range vai estar entregando para a gente uma sequência numérica. Mas não é qualquer sequência numérica, é uma sequência de números inteiros. Inteiros são aqueles números que não têm valor significativo após a vírgula, não têm nenhuma informação após a vírgula. Então, 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3, o zero, inclusive, é o inteiro. Então, o range vai estar entregando para a gente uma sequência desse tipo de número. E a gente vai estar vendo também nos exemplos que dá para usar o range com o for. Inclusive, na maioria dos exemplos que vocês forem ver na vida usando for em Python, vai ser usando o range. Então, é bom você saber, e é bom você saber bem. Se você não viu a aula de for, tem que ver, está aqui em cima, ela é requisito para você acompanhar essa aula. Não é bem requisito para acompanhar a aula, mas para você usar de fato o poder do range, que no caso você usa como for, você tem que ter visto a aula de for, certo? Então, tem aqui três tipos, três sintaxes, três formas de escrever para você chamar o range. Na primeira forma, você só coloca uma variável que eu estou chamando de fim. Na segunda, você coloca início e fim, então são duas variáveis. E na terceira, três variáveis, início, fim e passo. Antes da gente começar a ver os exemplos e tal, uma coisa que é bom ter em mente, e é bom saber, na verdade, é interna do Python, é o seguinte. O range, ele não vai estar fazendo toda a sequência numérica de uma vez. Então, se você der, por exemplo, um valor de entrada, ele vai te retornar uma sequência. Só que ele não vai te retornar a sequência inteira. O que ele vai fazer? Cada vez que você chamar o range, ele vai retornar um valor dessa sequência. No caso, o primeiro, o menor. Aí ele retorna o menor. Aí você chamou o range de novo, ele vai retornar o segundo menor. E assim por diante. Então, ele retorna valores sob demanda. E claro, quando você chegar no final, ele já retornou o último. Se você chamar ele de novo, ele não retorna mais nada. Então, é assim que ele funciona. É sob demanda. Ele não faz de uma vez a sequência, ele vai fazendo de um em um, cada vez que você chama ele. E aí, por isso, também já fica a dica do porquê que ele é útil com o for. O for é uma repetição. E aí, se você colocar ele no for, cada vez que o for for executado, ele vai estar chamando o range. Então, daqui a pouco a gente vai ver mais claramente, mas ele é muito útil com o for também. Bom, vamos começar aqui com o caso mais simples do range, que é passando só um parâmetro. Esse parâmetro, que eu estou chamando de fim, ele tem que ser um inteiro. Então, se você passar um fim igual a 10, o que o range vai estar entendendo? Ele vai estar entendendo que você está pedindo uma sequência de 0 a 9. Isso, não é de 0 a 10. É de 0 a n-1. Então, se você passou n, ele vai entender que é de 0 a n-1. Certo? Isso tem a ver com o fato dele começar do 0. Então, aqui, se a gente faz range 10, o que a gente está pedindo? Uma sequência de 0 a 9. No entanto, a gente pode ver que, assim, não mostra a sequência. E por que não mostra a sequência? Não mostra porque esse valor que está aparecendo aqui, falando que é um range de 0 a 10, ele não é do Python. Ele é dessa ferramenta que eu estou usando, que é o Jupyter Notebook. Então, o range não está sendo chamado. Lembra que eu falei que ele trabalha sob demanda? Então, ele não está sendo chamado. E aí, se a gente quiser ver o que tem dentro do range, a gente precisa converter ele para uma lista. E a gente faz isso usando o list. Então, aqui embaixo, eu tenho um list de range igual a 10. Igual a 10, não. Range 10. E aí, o que ele mostra? O Jupyter, ele mostra que a gente tem realmente uma lista indo de 0 a 9, como eu tinha dito. Então, é muito importante você lembrar, primeiro, que o range trabalha sob demanda, e segundo, que ele nunca vai até o fim exatamente. Ele vai até o fim menos 1. Certo? Então, vamos lá. Como foi dito no início aqui, o for e o range, eles trabalham muito bem juntos. Por que isso acontece? Porque o for vai ficar repetindo a coisa, e a cada interação, você pode estar chamando o range. Então, vamos ver um exemplo aqui. Se a gente fizer for e in range 10, ou seja, eu quero que uma variável i, ela vá assumindo os valores de range 10. Só que o range, ele não entrega a sequência de uma vez. Então, cada vez que eu chamar ele, ele vai entregar um valor da sequência. Certo? Então, no caso, o i vai começar... Aqui eu estou só imprimindo o valor do i, e começa de 0 e vai até o 9. Então, ele vai assumindo todos os valores da sequência. 1 por vez. Por quê? Porque o range trabalha sob demanda, e entrega um valor por vez. Um valor apenas. Agora, a gente entra na segunda forma de usar o range, que é com dois parâmetros. Eu estou chamando aqui, esses dois parâmetros de início e fim, o fim é aquele mesmo, do anterior. E aí, por que é útil você ter um início também, além do fim? Porque nem sempre você quer começar do zero. Você pode estar querendo fazer uma sequência de inteiros que não comece do zero. Então, a gente pode estar fazendo isso usando essa forma do range. Vamos ver um exemplo aqui. Eu estou, de novo, fazendo um list aqui, para converter esse range para uma lista, para poder visualizar o que está dentro dele. e no início aqui, eu estou passando um início igual a 5 e um fim igual a 10. Então, o que ele vai fazer? O que a gente espera que ele faça? Que ele comece no 5 e vá até o 10. Não, vai até o 10 menos 1. Então, ele vai de 5 a 9, que nem a gente pode ver aqui. E repara uma coisa interessante. Aquela primeira forma que eu mostrei, que era só com o fim, só com o parâmetro de entrada, ela é um caso particular desse aqui que eu estou mostrando agora, desse caso que eu estou mostrando. Por quê? Se a gente colocar o início igual a zero, então aqui, o início igual a zero, o que a gente vai ter? A gente vai ter exatamente o caso que a gente só tinha quando só tinha uma entrada, que seria o parâmetro fim, que eu estou chamando de fim. Então, vamos ver aqui, uma forma de a gente ver que isso, de fato, acontece. Se a gente quiser range 10, ou seja, aqui é usando aquela primeira forma que eu mostrei, só com o fim. E aí, a gente compara. Isso aqui é igual a igual? É igual ao quê? Range de zero a 10. Ou seja, coloca o início como zero e vai até 9. Então, aqui está pedindo uma sequência de zero a 9, uma sequência de zero a 9. Esses caras são iguais? True, verdadeiro. Eles são iguais. Então, você vê aqui o primeiro caso. É um caso particular do segundo. Agora que a gente tem, além do fim, o início também, faz sentido estar usando valores negativos na entrada. Por quê? Porque inteiros não são só positivos, eles podem ser negativos também. Então, aqui no caso de um range que vai de menos 3 a 4 menos 1, ou seja, ele começa em menos 3 e vai até 3, que é 4 menos 1. Uma outra entrada aqui, que seria, no caso, entrando com menos 5 e indo até menos 1. Então, no caso agora, um fim negativo. E de fato, ele faz, olha, ele começa no menos 5 e vai até o menos 1, menos 1. Por quê? Porque ele nunca vai até o final. O fim aqui é menos 1. Então, aqui ele vai até menos 2. Beleza? E agora a gente chega na última e mais importante forma de usar o range, que é a forma que, além de estar dando o início e o fim, a gente vai estar falando qual é o passo que vai estar sendo usado. Por quê? Nos casos anteriores, tanto no 1 quanto no 2, ou seja, tanto no que tinha só o fim como entrada, quanto o que tinha início e fim na entrada, eles iam de 1 em 1. Então, se você colocava o início e o fim, ele ia de 1 em 1. Se você colocava só o fim, ele ia de 0, de 1 em 1, até o valor que você colocou, menos 1. Certo? Mas sempre o passo era de 1 em 1. Aqui a gente vai poder estar escolhendo o passo. Pode ser qualquer inteiro. Então, por exemplo, se o início vale 2, o fim é 11 e o passo é 2, o que ele vai fazer? Ele vai começar no 2 e ele vai pulando de 2 em 2. De 2 foi para 4, de 4 foi para 6, 6 para 8 e de 8 para 10. Por que ele não foi para o 11? Primeiro, ele não iria, porque se está pulando de 2 em 2 e está começando em um par, então ele não ia passar pelo 11 de qualquer forma. Mas, como a gente vê aqui embaixo, mesmo que fosse, aqui o caso é o passo é 3 e começa no 2, então ele vai 2, 5 e 8. O outro passo seria ele ir para o 11, mas lembra, ele nunca chega até o final. No máximo, ele vai ao final, menos 1. Mas, nesse caso aqui, como a gente está considerando o passo, colocando um passo diferente de 1, ele pode estar indo até um valor que é até menor do que o final, menos 1. Então, ele pode estar indo, por exemplo, aqui, ele vai até o 8, certo? Que não é 11 menos 1. Mas por quê? Por causa da lógica que você usou para criar ele. Bom, eu falei que o passo é um inteiro, um int, e, portanto, ele pode ser também negativo. Então, se a gente ver aqui um exemplo, um range que começa em 5, vai até o 0, e com o passo, menos 1. Então, ele começa em 5, ele faz 5 menos 1, que é o passo, vai para o 4, 4 menos 1, que é o passo, não 4 é o passo, né? Mas menos 1 é o passo, então vai até o 3, e aí 3 menos 1, 2, 2 menos 1, 1. E é onde ele para. Por quê? Porque ele não pode chegar no 0, de jeito nenhum. Se o 0 for o fim, ele não chega no 0. Então, de novo, como eu tinha feito lá o exemplo do segundo caso, o primeiro estava contido no segundo, né? Aqui, a gente vai ver que o terceiro, ele contém o segundo, e, portanto, ele contém também o primeiro, certo? Uma questão de lógica, digamos assim. Então, se a gente fizer um range do segundo caso, passando como início 2, e como fim 10, ou seja, uma sequência que começa em 2, e vai até o 10 menos 1, vai até o 9, a gente vai estar vendo se isso é igual ao quê? A sequência que começa em 2, vai até o 10 menos 1, vai até o 9, com o passo 1. Então, o caso particular aqui seria quando o passo é 1. E a gente vê que isso aqui é true, isso aqui é verdadeiro. Aqui embaixo tem um outro exemplo, começa no menos 10, e aí ele vai, só para mostrar que pode ser um número negativo esse início aqui, ele começa no menos 10, vai até o 2 menos 1, ou seja, vai até o 1, e ele quer ver se isso aqui é igual à sequência que começa no menos 10, vai até o 2, e com o passo 1. De novo, true, verdadeiro. Certo? Então, dá para ver que o terceiro é uma generalização do segundo, ou, de outra forma, o segundo está dentro do terceiro. E, portanto, o primeiro também está dentro do terceiro. E agora, para encerrar, vamos ver dois exemplos, exemplos até que tranquilos, de uso do range com o for, mas o range na forma mais geral dele, que é a forma que você passa três parâmetros, o início, o fim e o passo. Vamos lá. Bom, primeiro aqui, se a gente fizer um range de 0 até 11, no caso, até 11 menos 1, ou seja, até 10, de 0 a 10, com o passo 2, a gente vai ter todos os pares de 0 a 10. Então, se a gente imprimir aqui o i, que é o valor que está assumindo os valores do range, que o range vai retornando 1 por 1, o i começa valendo 0, depois passa a valer 2, depois 4, 6, 8, até chegar no 10. Certo? Mais um exemplo aqui. Se a gente pegar os múltiplos, para a gente pegar os múltiplos positivos de 3 até 21, o que a gente faz? Tem o for i em range, então esse i vai estar assumindo os valores que o range vai estar retornando, 1 por 1. E aí o range, ele começa no 3 e vai até o 22. No caso, não vai até o 22, ele vai até o 22 menos 1, então vai até o 21. E aí o passo é 3, porque como a gente quer os múltiplos, a gente quer os caras tipo 3, 6, 9 e assim por diante. Então a gente está imprimindo aqui o valor do i e a gente vê aqui, 3 começa em 3, como a gente queria, as 6, 9, 12, 15, 18 e vai até 21. Vai exatamente até onde ele pode ir com esse passo e com esse fim. Certo? Bom, as possibilidades de usar o range nessa forma mais geral principalmente são enormes, dá para você fazer bastante coisa, bastante coisa legal e eu espero que você treine bastante. Pegue esse notebook que está ali na descrição, ele está no GitHub lá, então você vai poder estar vendo toda essa aula do jeito que você... todo esse material da aula, digamos assim, você vai poder estar vendo e é exatamente esse material, eu não mudei nada. E aí você também pode estar baixando se você souber usar o Jupyter Notebook, eu recomendo que use, é muito bom. E está aqui em cima o link de uma aula que eu dei ensinando a usar o Jupyter. E, bom, treine bastante, o range ele é muito útil. Se você quiser ou se você precisar de uma espécie de range, mas para números reais, para ponto flutuante, digamos assim, ou seja, você quer pular de 0.5 em 0.5, você quer que o início seja um valor real, um float, sei lá, você quer que o início seja 1.2 e o fim 3.5. E aí você quer que o passo seja 0.01, pode ser, em vários casos isso é útil. E aí tem uma outra função que está em uma biblioteca que a gente ainda não viu, isso é mais avançado, que seria no NumPy, mas eu vou falar só para caso você precise se procurar, que é o Arrange. Então, ao invés de range, você coloca um A na frente. Mas lembrando, se você só colocar Arrange aqui não vai funcionar, porque ele vem de uma biblioteca específica que é NumPy, então tem que chamar essa biblioteca e tudo mais. Mas só para você saber que existe e também é muito versátil. Se esse vídeo foi útil, dê o seu like e se inscreva no canal para acompanhar nosso trabalho. Muito obrigado pela atenção e que a programação esteja com você.